Eu falei, e vou falar mais uma vez, nós estamos em outro patamar, rapaz, esquece, tudo nosso, nada dele. Amanhã todo mundo na rua de novo. Só um aviso, o Lemos vai voltar, vamos voltar pro trio elétrico agora. Amanhã é trio de novo, amanhã é todo mundo na rua. Vamos voltar pro trio elétrico. Acabou o trio de novo. Vamos voltar pro trio elétrico agora. Que que é isso? Acabou, acabou. Acabou, campeão brasileiro, campeão da América, campeão do Rio. Se dá bem, gol. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão carioca. Ele matido. Ele matido. Tá condensuado. Comemore muito, flamenguista, tira onda mesmo. Sofremos bastante aí, mas agora a gente voltou. Comemora pra caralho mesmo. Essa porra é flamengo. E quarta, vamos lutar no Maracanã. E quarta, é festa do Maracanã de novo, esquece. Vá, pô. Executamos todo mundo. Vá, pô. Me zoar o ano inteiro e eu não sou de reclamar. Me desculpem, meus amigos, vocês vão ter que me aturar. Avisei pra todo mundo que quem riu por último riu melhor. O Mengão conquistou dois títulos em um final de semana só. Ontem foi Libertadores e hoje o brasileiro. Sou carioca, flamenguista do meu Rio de Janeiro. Não vou tirar os meus óculos pra ninguém ver a minha íris. Eu mando esse recado ao torcedor do arco-íris. Mengo, mengo. Sou flamengo até morrer. Mengo, mengo. Vou deixar de acontecer. Mengo, mengo. Esse time me seduz. Muito obrigado. Em nome do Mister Jesus. Segura! Campeão da América! Bora, bora! Bora, bora! Então me ajuda a segurar Bora, Ribeirão! Copo! 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 Hoje tem gol do Gabigol! É! Hoje tem gol do homem, papai! É, rapaz! Achou que ele não ia fazer? Se enganou! Achou que ele não ia fazer? Ei! Achou que o papai... E aí, Felipe! É a vida desse Flamengo É de setembro de 81 Com doze meses na roda Três acervos do Ribeirão E toda a casa na escola E no Rio não tem outro igual Só o planeta é campeão E agora, seu corpo É de um mundo de louco Que vai ser o objetivo Carre-carre, cale-tale, tremor A gente vai ter que ir para mim Carre-carre, cale-tale, tremor Carre-carre, cale-tale, tremor A gente vai ter que ir para mim E a guerra é o seu povo, é o mundo se comportou, da sua querida, da sua querida, da sua querida.